deixa as outras torcidas um pouco irritadas, porque parece um grande clichê. O que fez o Corinthians jogar do modo que ele está jogando agora, mais do que qualquer outra coisa, eu sei que é uma série de fatores, chama-se a torcida. Não haveria esse Corinthians que a gente está vendo em campo agora, sem um comportamento absolutamente endoidecido, de uma torcida que pegou esse time e levou ele para cima. O Corinthians estava jogando... Gente, nós três aqui estávamos falando como o Corinthians estava jogando mal. Eu disse várias vezes, vai cair. Esse time não tem condição, é uma bagunça. Não te juntava lá com o Cré. O Corinthians agora é um time. E eu coloco isso majoritariamente na conta de uma torcida que foi totalmente enlouquecida em todos os minutos de todos os jogos, mesmo quando o Corinthians estava perdendo, e principalmente quando o Corinthians levava um gol. Quem já viu o jogo do Corinthians dentro do estádio do Corinthians sabe que o Corinthians grita mais alto quando leva um gol do que quando faz um gol. Tem um tipo de vibração quando o Corinthians toma um gol, que a torcida explode em cantoria, que não é igual à vibração de como é quando o Corinthians faz um gol. Eu não acho que isso tenha paralelo no mundo. Então, a torcida foi para Brasília falar que vai pagar o estádio. Eu não sei, gente, se isso vai acontecer ou não. Não é isso que se trata. Mas a gente vê um efeito direto no campo. Esse time respondeu a um chamamento da torcida. Porque tem o Garro, sim. Porque tem jogadores com a característica do Garro. Porque tem jogadores com a característica do Romero. Porque tem jogadores que ouviram, ouviram a torcida. Isso não é a diretoria. Ah, a diretoria comprou, comprou. Comprou até jogadores bons. A gente está vendo isso. Acho que vai ter um efeito Memphis. Também que a gente vai poder colocar na conta. Embora seja assim. Vamos falar de dinheiro. É indefensável. Eu concordo. É indefensável. Não tem como o Corinthians gastar. Mas os outros times também gastam. O Botafogo também está muito endividado. Também está comprando. Então, se a gente vai falar do Corinthians, a gente vai ter que falar de todo mundo. Eu acho uma aberração. Todos os endividados saem comprando enlouquecidamente. Tem uma diferença. Eu sei entre o Corinthians e o Botafogo. O Botafogo contornou a dívida. O Botafogo fez um planejamento para pagar a dívida. Mas são dois times muito endividados. Então, esse aspecto da torcida, a gente não pode tirar. Aí, depois que deu essa liga, depois que deu essa liga, acho que foi até o Casão que falou isso. Tudo, o céu é o limite, gente. Não há como, a partir desse momento, a gente fazer nenhuma projeção. Eu falei aqui faz 20 dias. Eu não acredito que o Corinthians vai ganhar nada. Eu já mudei completamente de opinião. Eu acho que o Corinthians vai ganhar. Vai ganhar sim. Vai levantar algo. E não cai mais. E não cai mais. Eu acho que é inevitável falar do efeito Memphis. Mas é bom a gente lembrar que o Memphis existiu depois do jogo com o Flamengo. Não existia Memphis no 1º de setembro, quando começa aquela data FIFA. Ele chega durante aquela data FIFA, uma semana depois. Naquela semana, que na minha opinião, é a semana que catapulta essa recuperação momentânea, ou esse viés de alta do Corinthians, é a classificação daquele jeito contra o Juventude e depois a vitória contra o Flamengo. Essa é a semana que o Corinthians sai para a data FIFA na zona de rebaixamento, porém havia feito a festa de aniversário, etc. E havia ganhado do Flamengo. E aí sim, chega o Memphis, que é esse, sei lá, esse afago na auto-team, eles nos quis, o voo mais acompanhado do mundo, e não sei o que lá, e faxinha e tal. Mas eu falei aqui mais uma vez, faxinha e tal, já conheço alguém que usava antes. Faxinha e tal, quem fez o gol contra a Teste Goianiense é o patinho feio, o dia que vocês não gostam. Yuri Alberto e Romero. Quem ganhou do Fortaleza lá, era o time B. Quem ganhou do time B, quem jogou bem aqui, é o Coronado, que não ia jogar nunca. Que fez uma partida espetacular. É o bidon do terrão. Não tem Memphis, por enquanto. O efeito do Corinthians em campo é sem o Memphis. Eu... Não é, Cazão? Ah, sim. Não, eu acho assim, o Corinthians é um tipo de time que é... Quando dá liga, demora muito para perder a liga. Isso sempre aconteceu. Sempre. O Corinthians pode demorar muito tempo para ter um time que dê liga. Pode demorar muito tempo para ter um time que realmente entenda qual é a história do Corinthians, qual é a relação Corinthians-torcida, clube e a história. Pode demorar muito. Mas quando encaixa, quando dá liga, dificilmente demora, basta perder isso. Eu falo isso porque durante os 23 anos ali, ou pelo menos durante um bom tempo dos 23 anos que eu olhava, eu vi cada puta time bom do Corinthians, cara. O Corinthians fez cada time. A defesa de 74, quase toda ela era a tricampeã do mundo. Quase toda. Era o A, do Zé Maria, o Baldoque, o Brito e tinha o Vladimir que estava começando. Cara, quatro anos antes, esses caras estavam ganhando o tricampeonato. Mais o Rivelino, que era titular e tudo mais. E não deu liga. E não deu liga. E teve outros times antes desse daí, que era timaço, que não deu liga. Esse daqui foi o seguinte, o time do Corinthians era fraco. Mesmo, nós não estávamos falando bobeira, nós não estávamos inventando nada. Era fraco, ia cair e não ia ganhar nada. O que aconteceu? Teve esse efeito torcida, que a Miri destacou bem, e realmente aconteceu. A torcida decidiu parar de invadir o Parque São Jorge correndo e começar a empurrar o time, gritar, ganhando ou perdendo. Eles assumiram esse compromisso. E realmente, eles conseguiram contagiar os jogadores. Porque os jogadores começaram a perder o medo de errar. Porque antes disso, errar, cada um... O cara fala, se eu errar, a torcida vai invadir o CT, a torcida vai invadir o Parque São Jorge, vou tomar vaia, vão querer quebrar o carro, vão querer isso, vão pichar. Quando a torcida parou de fazer isso, aos poucos, os jogadores foram criando mais coragem de arriscar e começaram a perder o medo de ter uma represália caso perca um gol. O Romero perdeu um pênalti outro dia quando o Botafogo, que era um jogo que o Corinthians poderia ter empatado, ou até ganha o jogo do primeiro colocado. Perdeu, não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Voltou, ok, segue o jogo. Há três meses atrás, ele ia ser escrachado, ia ser xingado, iam esperar ele lá para tirar a satisfação. Por que você perdeu? Por que você bateu o pênalti daquele jeito, Romero? Então, hoje em dia, a energia está muito positiva. Eu vou, Hugo, excelente, para mim é titular. André Ramalho, para mim é titular. O Charles, para mim é titular. O Garro, para mim é titular. Eu acho que a base do time do Ramon Dias passa por esses quatro caras. E o Romero, que ele confia bastante, é um cara que faz gol decisivo e tal. Os outros, todos os jogadores, todos eles estão em um nível melhor do que eles estavam há meses atrás. O Bidu era terceiro lateral esquerdo. Estava quase treinando sozinho no começo do ano. Hoje ele faz parte do time titular, pelo menos dos jogos principais do Campeonato Brasileiro. O Bidu. O Hugo, até outro dia, ninguém queria mais ver o Hugo dentro do campo. E agora joga na Copa do Brasil e joga na Sul-Americana. Então, eu tenho dúvidas. Eu tenho duas em relação ao Campeonato Brasileiro. Eu tenho sérias dúvidas. Por causa dos jogos que faltam os outros times jogarem. Por exemplo, o Criciúma. O Criciúma jogou com o Grêmio no meio da semana. Era um jogo para se fazer e ganhou. Ganhou, foi lá para 32, o Grêmio já está com 31. Então, a lista está começando a diminuir. A lista ali está começando a diminuir. E está ficando mais perigosa do que estava antes. Sabe por quê? Porque, dependendo dos resultados daqui a duas, três rodadas, vai ser do Vitória para baixo, vão ser cinco para fugir um. De cinco para fugir um. Certo? Se ficar do Vitória para baixo. Só que o Corinthians joga com o Vitória lá em Salvador. O Corinthians joga com o Cuiabá lá em Cuiabá. O Corinthians joga com o Criciúma lá em Criciúma. Então, tem alguns jogos determinantes para o Corinthians, que são determinantes para o adversário também, só que eles vão jogar em casa. Então, o Campeonato Brasileiro, a situação ainda é muito complicada. Mas eu acho que ganha a Copa do Brasil... Vai, com todo o respeito. Eu acho que chega na final da Copa do Brasil. Com chances de ganhar. Sem promessas ou projeções. Porque, senão, depois o Tite fala... Não, foi... Não, não. Mas o segredo é não falar, pode me cobrar. Pode me cobrar. Se você não falar, pode me cobrar, você pode falar o que você quiser. Eu vou pedir uma licença aqui para os nossos torcedores de todos os times, porque eu falei uma frase em um outro CNPJ, e eu nunca tinha... Obviamente, por motivos de alma, eu já fiz várias frases sobre o Corinthians que as pessoas colocam e me marcam. E eu agora tenho uma nova preferida. e uma imagem que a Comebol usou essa semana, depois do Corinthians se classificar por 5 a 0 no agregado contra o Fortaleza, que resume isso que vocês falaram e resume isso que eu ensinei para os meus filhos outro dia, porque aqui a educação religiosa, ela é livre. ensina-se sobre tudo aqui na minha casa, quando eles quiserem, eles decidem. Porém, eu falei para eles no estádio. Põe para mim a imagem. Eu falei para eles, poropopó é uma oração. Olha isso. Os jogadores foram pedir para a torcida fazer um paroupopó depois da facilitação, mas você vai ter um fio. E se você conseguir colocar o começo de novo para mim, Maria, você vai ver que os jogadores combinam para a torcida para que lado vai começar o paroupopó. Se você puder colocar o começo de novo para mim, que mostra essa união mesmo. Os jogadores entenderam, a torcida carregou e eles estão identificados. Põe um comecinho para mim, para você ver os jogadores perguntando se é para lá ou se é para cá. Põe para mim o comecinho. Olha, olha. E o Fagner mostrou que é para aquele lado e a torcida vai para o lado. Como é a nossa frase preferida, né? É uma oração. Rezem, por favor. Rezem muito nesse final de semana, porque esse clássico para o Corinthians é muito importante. Agora eu vou colocar o chaveamento da Sul-Americana, porque a dona Miri Lacombe é tão sortuda nessa vida que ela pode torcer para os dois lados. Agora tem... No sítio dela agora existia uma tradição, sabe, Casão? Tinha hasteamento das bandeiras. Tinha uma bandeira preta e branca, uma outra com uma cor que eu não falo o nome, e grenar. Agora ela colocou uma terceira bandeira, tem lá o ritual do hasteamento das bandeiras. Porque ontem, com 1x1 no segundo tempo, 15 finalizações do Libertar, o estreante Fernando Diniz, que pegou o time que já tinha feito 2x0 fora de casa, já pegou o time na semifinal, vai pegar o Lanús, que eliminou nos penas o Independiente Medellín. O Corinthians se deu um mausaço, porque apesar de ter se classificado em primeiro, não que o Atlético de Planeta fosse fácil, mas apesar de ter se classificado em primeiro direto no seu grupo, o Hacin fez uma campanha melhor, então o Corinthians na sua semifinal vai decidir fora de casa. E o Hacin ontem, não é que ele apagou o furacão, como é que fala para apagar o furacão? Brecou o furacão, confinou o furacão. Começou com 18 segundos o negócio. Olha, foi realmente o conhecido amasso. E essas são as semifinais da Sul-Americana, Milis. Então você pode até o Camino, eu me recuso a falar, a Road to Assunción. Então, Camino to Assunción, que é onde será a final da Sul-Americana, você pode ainda torcer para cada lado. E acho que a Comebol está felicíssima, porque não é só brasileiro, né? Tanto aqui como na Libertadores, a gente vai mostrar daqui a pouco, o chaveamento dessa vez deu uma divididinha, colocaram os brasileiros não estão dominantes. Então, assim, eu não vou torcer por Cruzeiro, por mais que eu goste do Fernando Diniz, obviamente eu não vou torcer por Cruzeiro. mas eu torceria, por exemplo, para um cara como o Matheus Pereira ser convocado para a Seleção Brasileira. Porque você olha aquele meio de campo lá, falta. Se ele levantar a mão e falar, eu sou lateral, eu jogo de meia? Sim, ele vai. Porque os primeiros 20 minutos do Matheus Pereira ontem foram maravilhosos. Faltam jogador com essas características. O Matheus Pereira é realmente... Se vocês não estão vendo o Cruzeiro jogar, e eu já dizia isso antes do Fernando Diniz, tá? Não é por causa do Diniz, não. Vejam, para ver o Matheus Pereira jogando. Eu acho que o Corinthians vai ter uma parada duríssima contra o Racing, vai disputar... O Corinthians jogando a segunda em casa, ele fica bem difícil de... Até pode perder fora e buscar o resultado em casa. Mas a segunda fora de casa é realmente um complicador para esse time do Corinthians. Se der Corinthians e Cruzeiro, vai ser uma final bem bonita da gente ver. E o curioso é que o Casagrande estava falando desses roteiros malucos da vida, né? Do Tite não ter querido enfrentar o Corinthians na estreia dele, mas poder, quem sabe, ser demitido do Corinthians. O Fluminense saiu de uma competição sul-americana, né? Mas o Fernando Diniz, não. Não é curioso isso? Ele está numa semifinal. Não, não vem com esse papo. Porque ele empatou em casa. Quem está é o Fernando Seabra. Não vou deixar você fazer essa coisa de fã-clube aqui, não. Se ele passar a final, aí a vaga é dele. Quem que foi no Internacional, não foi? O Celso Rote, que foi campeão da Libertadores, pegou na semifinal também, não foi? Ele pegou o time na semifinal e foi campeão, mas ele pegou na semifinal. O Alberto Valentim, que aconteceu isso no Atlético Paranaense. Da sul-americana também, né? É, é. Ele entrou só na semifinal, se eu não me engano. Bom, isso eu vou até considerar, se o Cruzeiro seguir, que o Fernando Seabra precisa ganhar meia medalha. Agora, se o Thiago Nunes levantar o dedinho para dizer que esse Botafogo aí tem as digitais dele, eu chamo a polícia. Põe o chaveamento da Libertadores aí. Rapaz, ó, agora é o momento do dedo retinho. Então, tivemos Galo, que não vou falar, porque a Minica Fome não estava aqui depois do dia, mas, rapaz, não sobrou nada do Fluminense lá em Belo Horizonte. O River, que passou sem brilho, passou como a gente achava. Todo mundo voltou no River aqui, ponto para todo mundo. O Botafogo passou pelo São Paulo também, com muito mais dificuldade no jogo de volta do que a gente imaginava que poderia ser aquele finalzinho com emoção igual o Palmeiras. E deu penharol. Aí eu vou dizer para vocês que no nosso bolão, na sul-americana, eu, você e o Cazão acertamos os três. A gente falou que ia passar Corinthians, Cruzeiro e Racing. Então, nós três gabaritamos. Na Libertadores, o Cazão acertou dois, Cazão. Você acertou Botafogo e River. Você pôs Flamengo e Fluminense. Miri Lacombe, obviamente, colocou quem? Fluminense. Errou. São Paulo. Errou. Mas aí você tinha colocado penharol com a sua zica e o penharol, acho que você foi a única que acertou aqui. Penharol, você acertou dois. Eu também só acertei dois. Eu acertei River e Atlético. Errei o Botafogo e o penharol. Quem mais acertou da Libertadores, para vocês saberem, o único que acertou três na Libertadores foi o Bodão, porque ele acertou Galo, River e Botafogo. Então, ele, nesses três, ele gabaritou. Mas no Sul-Americano ele foi mal. Então, esse café dessa rodada ficou meio que, cada um fica com o seu mesmo, que ninguém conseguiu gabaritar nada. Agora, vamos falar sobre a Libertadores, porque lá no começo do ano, vocês da imprensa falaram, não, o favorito é o Flamengo, é o Palmeiras e o River. O Flamengo, é o Palmeiras e o River. Sobrou o River. O River, que vai receber o Galo, que apesar de não estar jogando com brilho, não estava jogando com brilho, sai das quartas de final grandão. O River sai um pouquinho menor, porque foi um émezzo, jogo de volta. Recebe o Galo de um lado, e do outro lado a gente tem um Botafogo favoritaço. Certo? Então, tem o River que é favorito, não é favoritaço, então vai decidir na sua casa contra o Galo. E do outro lado tem o Botafogo, que não vai decidir na sua casa, mas não tem decidido. Não decidiu com o São Paulo, não decidiu com o Palmeiras, não tem decidido na sua casa e tem passado. Afinal, é essa, Melina Come? É River e Botafogo? É, eu apostei, apostei. Não aposto, eu coloquei isso, sim, nas nossas projeções. Não, vou colocar agora. Ah, não, tá bom. O que eu acho, o melhor desses times é o Botafogo. Você tocou num ponto muito importante, ao contrário do Corinthians, o Botafogo tanto faz se vai jogar segunda em casa ou fora de casa. O Botafogo joga igual, ele não treme. E contra o São Paulo... Ele joga igual no primeiro tempo, né? No segundo tempo, ele joga neto. Sim, contra o São Paulo, o Botafogo deu uma recorda bizarra no segundo tempo e podia ter saído, sim. Mas, nos pênaltis, o Botafogo estava em terraço. Ele visitou velhos traumas e passou. Passou pelo teste, né? E é um time, gente, assim, quem está vendo o Botafogo jogar, sabe como é gostoso ver o Botafogo jogar. É muito agradável ver ele jogar. É um time que joga contra o Botafogo, joga atacando, joga dominando pequenos espaços, joga dominando os grandes espaços, joga pela esquerda, joga pela direita, os jogadores trocam de posição. Assim, é muito gostoso ver o Botafogo jogar. Com a final, sendo um jogo só, especialmente se for contra o River, tudo pode ser, né? E acho que também os juízes não vão estar muito simpáticos. Na dúvida vai ser contra o Brasil. Ninguém mais aguenta essa dominação do Brasil. Mas a história que o Botafogo está escrevendo esse ano é uma história muito bonita. Porque o que aconteceu no ano passado foi uma tragédia, sobre qualquer ângulo que a gente olhe para ela. E o Botafogo está aí, inteirão. Foi muito mal, a Marília tem razão, no segundo tempo contra o São Paulo. Mas mesmo mal, mesmo tendo que jogar os pênaltis com o estádio inteiro, 70 mil pessoas, gente. Bater pênaltis, assim. Eu já não sei como seria bater pênalti com, sei lá, uma final com um pouquinho a gente no estádio. 70 mil pessoas fora de casa, os caras vão lá e ganham. Eu acho que quer dizer muita coisa. Ocasão, eu brinquei aqui que eu chamo a polícia, porque a gente tem que lembrar, apesar, tem que falar baixo, que se não o Arthur Jorge entra aqui por alguma porta, fala, não pode falar, não pode falar, já passou, é o passado. Como se as pessoas tivessem nascido esse ano. A pergunta nem tinha sido para ele, tinha sido para o jogador. O Botafogo começou o ano com a autoestima pior que a dos laterais brasileiros. Nada deu certo, nada vai dar. Ó a vida, ó o céus, ó o azar. O técnico era o rock'n'roll do mal, não o rock'n'roll que a gente gosta. Era o Thiago Nunes, era pré-libertadores. Não, o Bragantino do Caxinha é favorito. Aí ganhou do Bragantino do Caxinha. Aí não tinha ido bem no estadual. Aí ficou um mês sem técnico. Aí trouxe o Arthur Jorge. Fez uma Libertadores ruim na fase de grupos. Perdeu os dois primeiros jogos. Se classificou em segundo. Desde o terceiro jogo está fazendo um mata-mata, porque se não ganhar não vai, se não ganhar não vai. O Botafogo faz uma Libertadores, que pode ser inédita para ele, de escrever livro mesmo. Não pelo título inédito, mas pelas dificuldades e as voltas por cima que o Arthur Jorge não quer que a gente conte. Mas são várias histórias de voltas por cima. Porque apesar de um titular não ter ninguém lá, tinha só o, no final, o Adrielson, tinha o Marçal, tinha... Quem mais que estava jogando? O time do lá tinha mais um. Tinha mais um? Tinha mais um. O Adrielson, o Marçal... O Adrielson entrou. Tietê. Tietê entrou também. Também. Mas de partida tinha um jogador que era titular ano passado, já vou lembrar. Ué, ué. Marlon, Marlon Freitas, claro. Marlon Freitas. E é o da Vaia, o Marlon Freitas. Primeiro, o Arnaldo lembrou aqui hoje, ontem, que ele fez o primeiro jogo do Botafogo no Campeonato Carioca, e ele foi super vaiado. A torcida não queria o Marlon Freitas, porque é o que deitou e fez assim no jogo contra o Palmeiras e tal. E é para ele que é feita a pergunta. Então é uma história que até aqui é inacreditável. Ainda mais se o Botafogo for também, lembrando, o Botafogo é o líder do Campeonato Brasileiro. E foi para o Marlon Freitas que foi feita a pergunta que o Arthur Jorge não deixou responder. É, senão ele entra aqui. Uau.